Música Nós não temos mais tempo a perder Mas preste bastante atenção Vocês estão aqui para evitar uma catástrofe silênica Um total eclipse lunar E isto ocorrerá ao anoitecer de hoje, véspera de Natal Vamos aguardar Se o eclipse acontecer, o que vai acontecer com o Karsmênia? Errei, o que acontecerá? Será o fim de Karsmênia? Acabou! E o fim de todas as pessoas de bem Todos desaparecerão Como vem acontecendo nesses últimos dias Está desaparecendo muita gente boa Inclusive todos aqueles que estavam no trem com você E vocês só não desapareceram Porque possuem os medalhões mágicos de... Ou de Intotantan Mate o senhor preciso Mas eu quero os medalhões Eu não vim aqui para explicar minha vida não, hein? Este que o rei disse Nem tudo o que parece obscuro pode ser bom O rei disse Nem tudo o que é bom pode ser bom E aí Que você está acontecendo? E aí E aí Obrigado.